A POSTA DE PASCAL Pra quem não sabe, a aposta de pascal é um argumento lógico, falacioso é claro Pra mostrar como é racional acreditar em Deus Mas por que esse argumento é falacioso? Bom, vamos ver se você consegue identificar a falácia Existem duas opções, acreditar em Deus e não acreditar em Deus Se você acreditar em Deus e Ele existir, quando você morrer, você vai pro céu Se você não acreditar em Deus e Ele existir, quando você morrer, você vai pro inferno Mas e se não existir Deus? Se não existir Deus, tanto o ateu quanto o cristão vão para o mesmo lugar Logo, é melhor apostar que Deus existe do que apostar que Deus não existe Porque se você apostar que Deus não existe, não há premiação Você consegue ver a falácia nesse argumento? Falsa dicotomia Falsa dicotomia? Falsa dicotomia é quando você apresenta só duas opções Quanto na verdade temos três, quatro, cinco ou infinitas Neste caso, temos infinitas E se Deus for Krishna? Quantas voltas na sua japa mala você já deu hoje, hein? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Mas talvez não seja Krishna E se Deus for lá? Quantas vezes você já rezou virado pra meca hoje? Hum? E quantas vezes você já foi a meca na sua vida? Perceba que existem várias hipóteses pra explicar Deus ou deuses E elas tem rituais diferentes pra você chegar em Deus Então a rigor, a aposta de Pascal não é 50% de chance de se dar bem E 50% de chance de não acontecer nada demais Primeiro, pode existir um Deus ou não Se ele existe, será que ele quer o que a sua religião diz que ele quer Ou o que todas as outras religiões do mundo dizem que ele quer? E se todas as religiões estiverem erradas? Se existir Deus, será que ele manda alguém pro céu ou alguém pro inferno? Pode ser que Deus não esteja nem aí Ele tenha só criado as coisas Se ele simplesmente criou o mundo pra estudar Sei lá, Deus é um cientista E se Deus criou isso aqui só pra se divertir? E se Deus é uma criatura sápica, verde, gigante Que acidentamente esbarrou em um objeto que gerou o universo? E se Deus são robôs que criaram o universo pra usar a gente como pilha de energia pra eles? E aí, você vai escolher a pílula azul ou a pílula vermelha? Hum? Perceba que existem infinitas hipóteses de deuses E Pascal erra ao dizer que se existir um Deus Necessariamente quem acredita nele vai pro céu E quem não acredita nele vai pro inferno Pode existir Deus e as regras não serem essas Então eu andei pensando E se existir um Deus justo? Justo de verdade Aqueles que merecem se dão bem Aqueles que não merecem se dão mal Bom, e se esse Deus justo julgar as pessoas por dois critérios? Bondade e coragem Então esse Deus criaria os seres humanos com a capacidade de pensar E de escolher Tudo bem até agora, né? E jogou a gente num mundo cheio de besteiras Olha, não sei, às vezes esse mundo aqui é só um teste pra ver quem é corajoso e bondoso Então esse Deus criou o universo pra criar o ser humano Pra poder julgá-lo nas suas atitudes Pra selecionar só aqueles que são bondosos e corajosos E aí, ele deixou que acontecessem as religiões Religiões que muitas vezes dizem Que a gente precisa ficar adorando um Deus Porque senão ele manda a gente pro inferno Ora, isso não é uma atitude muito corajosa Adorar alguém só porque ele pode te jogar no inferno Então esse Deus exige duas coisas de você Que você seja bondoso E que você use sua razão Que ele te deu E perceba as falhas lógicas na religião E uma vez que você tenha percebido O que não é muito difícil Você não acredite nessas coisas irracionais e incoerentes Só porque tem medo de ir pro inferno Logo, se esse Deus existir Todos os ateus vão pro céu E todo mundo que insistiu em acreditar em alguma coisa Mesmo vendo que ela era irracional Só com medo de ir pro inferno Vai pro inferno E aí, Pascal? Vai continuar apostando? Claro que isso é só uma hipótese Fundada só em pensamento Mas em nenhuma comprovação no mundo real Se não tem comprovação no mundo real Pra mim, não faz sentido acreditar Não é porque uma hipótese me beneficia Que eu vou preferir acreditar nela De uma vez por todas Ateu não é aquele que tem certeza que não existe Deus Fazendo uma avaliação etimológica Você vai perceber Que ateísmo não é a negação de Deus É a negação do teísmo Que parte do princípio de que Deus existe E ponto Um teísta normalmente Quando diz que acredita em Deus Ele tá querendo dizer Eu sei que Deus existe Qual é a negação de eu sei? Eu não sei que Deus existe Então, negamos o teísmo Porque partimos do princípio De que hipóteses são só hipóteses Eu só vou considerar algo como verdade Quando ela for provada Isso não quer dizer Repito Que eu tenho certeza Que não existe Deus Mas eu não vejo sentido Nas historinhas humanas Que ficam querendo dizer Como é esse suposto Deus Quando na verdade Ninguém tem ideia Nem se ele existe Nem se ele não existe Mas isso aí é agnóstico Ateu é aquele que tem certeza Que não existe Deus Pô cara Se você quer me chamar de agnóstico Se você quer me chamar de ateu Se você quer me chamar de Professor girafares Se você faz o que você quiser Isso não vai mudar a minha perspectiva Porque agnóstico Etimologicamente Significa aquele que não sabe No fundo No fundo Ninguém sabe Independente que você afirme Eu tenho certeza Que o cristianismo tá certo Eu tenho certeza Que Não importa Você não sabe Mesmo que você ache que sabe Eu sou ateu Porque eu nego As propostas teístas Não faz sentido nenhum Escolher uma das hipóteses de Deus Pra venerá-lo A não ser que você vai utilizar A aposta de Pascal Pra escolher um E torcer pra que ele seja certo Pra você se dar bem E pela aposta de Pascal Eu posso escolher vários deuses Até um que beneficia Só os ateus Então é isso aí Paz pra todos